Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso oitavo tutorial. Hoje nós vamos começar a discutir as questões relacionadas à gravação dos vídeos científicos. Como toda a produção de vídeos se baseia nas mesmas regras da produção de fotografia, todo o conteúdo estudado até o momento vai ser utilizado também para a produção dos vídeos. A diferença é que os vídeos têm uma sofisticação muito maior do que das fotografias. Vamos lembrar que cinema é fotografia, só que para cada segundo de cinema nós temos aproximadamente 24 quadros, 24 frames. Esse número de frames pode variar, 12, 24, 30, 60. Depende da qualidade da câmera, depende da proposta cinematográfica. Então, cada um desses quadros, eles têm que ser pensados no cinema, assim como são pensados na fotografia. E para o tutorial de hoje, nós vamos começar, então, a ver os planos cinematográficos. Ou seja, a maneira como nós vamos enquadrar as imagens nos nossos fotogramas, ou seja, nas cenas, os planos, as cenas, as sequências que nós vamos enquadrar nos nossos fotogramas, nos nossos frames do cinema. Eu trago para vocês aqui uma imagem, uma pintura de Beto Worms, saudades de Nápoles, que mostra para a gente também uma preocupação com o plano. Que tipo de plano vocês acham que é esse? Então, ao final do tutorial de hoje, eu espero que vocês consigam, ao olhar essa pintura, essa tela, identificar o tipo de plano cinematográfico que nós temos. Como definição, então, um plano cinematográfico é o conjunto ordenado de fotogramas ou imagens fixas, limitado espacialmente por um enquadramento, que pode ser fixo ou móvel, e temporalmente por uma duração. Os planos, eles podem ser divididos de diversas formas, referente à distância entre a câmera e o objeto, referente à sua duração, referente ao ângulo vertical, referente ao ângulo horizontal e referente ao movimento. Tem que ser destacado aqui, que a nomenclatura para planos, ela não é universal, ela varia muito, e existem até alguns diretores de cinema que usam termos próprios, específicos, deles mesmos. Agora, alguns termos são utilizados amplamente, e esses termos eu vou apresentar aqui para vocês. Além de nós termos referencial, dos tipos de plano que nós podemos utilizar, e isso aumentar as nossas possibilidades artísticas, também é interessante ter o domínio desse linguajar, para que a gente tenha uma facilidade maior de comunicação entre os profissionais do audiovisual. Então, um diretor de arte se comunica com um diretor, que se comunica com um fotógrafo, e eles têm que se entender pelo simples fato do uso de um termo, como por exemplo, plano americano. Eles têm que todos falar a mesma linguagem, têm que todos saber o que eles estão querendo se referir, o que eles estão querendo produzir ali. Bom, então, tomando o primeiro grupo de planos, aqueles referentes à distância entre a câmera e o objeto filmado, vamos analisar o plano geral. Então, esse é um fotograma do filme Star Wars, O Despertar da Força, que traz o plano geral. O plano geral, ele mostra uma paisagem ou cenário completo. Então, nós temos aí a imagem do BB-8, e ele localizado no seu cenário, nessa região desértica. Então, o plano geral, muitas vezes, ele é utilizado para ambientar a cena. O plano médio, aqui nós temos uma imagem do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix, e ele mostra um trecho de um ambiente, em geral, com pelo menos um personagem em quadro. O plano americano, aqui o filme Por um Punhado de Dólares, estrelado pelo fantástico ator e atualmente diretor de cinema Clint Eastwood, foi uma nomenclatura inventada justamente nos Estados Unidos para se referir ao plano A Arma dos Cowboys. Então, era aquele plano que pega da cabeça do ator até a região do final da arma que está presa à cintura do ator. Então, ele mostra um único personagem, enquadrado não de corpo inteiro, mas da cabeça até a cintura ou até os joelhos. De preferência, entre os joelhos, porque era justamente a área capaz de apresentar o ator e a arma que ele carregava. O primeiro plano, aqui uma imagem do filme Planeta dos Macacos, a guerra. Ele mostra um único personagem em enquadramento fechado. Já começa a dar uma dramaticidade maior para a cena. O close-up, aqui uma imagem do filme X-Men, a Fênix Negra. Quem acompanha a franquia sabe que esse é o personagem Magneto. E ele mostra o rosto de um personagem. Então, você quer mostrar o detalhe do rosto, a expressão do personagem. Isso é uma facilidade que o cinema tem e que o teatro não tem. Então, você pode se aproximar bastante do personagem, fazendo com que pequenos detalhes da sua expressão facial sejam revelados. E o plano detalhe? Aqui, um fotograma do filme Laranja Mecânica. Um filme perturbador, um filme do fantástico, incrível diretor de cinema Stanley Kubrick. E que mostrava um retrato quase que anatômico da violência. E o plano detalhe era nessa cena muito importante para mostrar ali um tratamento, uma proposta de um tratamento para combater a violência da personagem do filme. Então, o plano detalhe mostra uma parte do corpo de um personagem ou apenas um objeto. Não precisa ser só os olhos. Pode ser qualquer parte do corpo ou qualquer objeto que tenha ali uma importância na narrativa da sua cena. Bom, referentes à duração da cena, nós temos o plano relâmpago. Fiz um trocadilho aqui com o personagem Relâmpago McQueen, do filme Carros 3. O plano relâmpago dura menos de um segundo, corresponde a quase um piscar de olhos. Ele é muito utilizado para dar a ideia de uma transição muito rápida de cena. Um personagem rápido. O plano sequência é um plano muito sofisticado. Muitos filmes foram elogiados pelo diretor ter conseguido fazer o plano sequência. Um desses filmes que está representado aqui, o Birdman, é um plano tão longo que se pode dizer que corresponde a uma sequência inteira do filme. Então, normalmente, esses filmes são ensaiados por meses. E quando você começa a filmar, você não faz cortes mais. Então, o filme inteiro é filmado num take só. Referente ao ângulo vertical, nós temos o plonger, uma palavra em francês que quer dizer mergulho. Aqui uma cena, uma cena não, uma imagem do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. A câmera está posicionada acima do seu objeto, que é visto, portanto, num ângulo superior. Essa visão superior é muitas vezes utilizada para inferiorizar o personagem, para dar uma ideia da sua fragilidade, ou até mesmo para dar uma ideia da visão divina, Deus olhando os seus personagens de uma visão superior. O contra-plonger, que seria o contra-mergulho, o inverso do plonger, aqui apresentado numa imagem, num fotograma do filme Bastardos Inglórios, e justamente causa a sensação inversa do plonger. Se no plonger você tem a sensação de inferiorização da personagem, no contra-plonger você tem uma sensação de poder do personagem, de autoridade, de força. E a câmera é colocada abaixo do objeto e faz com que o espectador veja a cena de baixo para cima. Zenital, que é a câmera colocada no alto do cenário, apontando diretamente para baixo, aqui revelado numa cena, numa imagem, um fotograma do filme Amantes Eternos, que reforça aquela ideia do plonger, de visão divina, da visão de Deus, ali daquela cena. E o inverso, o contra-zenital, a câmera aponta diretamente para cima. Nesse fotograma do filme Alice no País das Maravilhas, você muitas vezes utiliza esse recurso para mostrar imagens de fundo de poço, de túnel, de deslocamento de uma região para outra, de diversas dimensões, ou mesmo para você mostrar realmente a distância que ele revela da cena do personagem para o espectador. Com relação ao ângulo horizontal, nós podemos ter o plano frontal, é o plano em que a câmera filma o personagem, o objeto de frente. Aqui o fotograma do filme Cidade de Deus, um filme importantíssimo de ser assistido, é uma referência para todos nós fotógrafos. Se em fotografia eu mencionei algumas referências para vocês, para vídeo, isso se torna muito mais importante. Então convido todos vocês, quem não assistiu, assista esse filme, filme nacional, muito importante. lateral, o personagem visto de lado, aqui mais um filme do diretor Kent Tarantino, um dos meus prediletos também, esse filme é o Pulp Fiction. Traseiro, o personagem visto por trás, aqui uma imagem do filme O Hobbit. O plano 3-4, você tem uma apresentação de 3-4 da cabeça da personagem, e sai bastante daquelas imagens frontais e laterais, que você muitas vezes pode perder a noção de profundidade, enquanto o plano 3-4 é ao contrário disso, ele te dá uma profundidade. aqui um fotograma da série Game of Thrones, e o ângulo intermediário entre o frontal e o lateral é justamente o 3-4. Você também pode ter o plano 1-4, aqui, numa imagem do filme Homem-Aranha 2. E no plano 1-4, você teria lá a porção quase final ali, quase a traseira, né, da cabeça da personagem. E é o ângulo intermediário entre o lateral e o traseiro. Referente-se ao movimento, eu trago aqui para vocês um resumo de todos esses movimentos. e o travelling é quando você tem a câmera se deslocando por um trilho, e esse trilho, ele está normalmente lateral à cena que você está, ou, né, o quadro que você está filmando. O giro, a sua câmera está presa num tripé, e você faz simplesmente uma rotação, 180 graus, com a sua câmera. Tem que se prestar atenção que, neste tipo de movimento, você não está quebrando uma regra importante da fotografia, né, de cinema, que é a quebra do plano. Você não pode quebrar o plano de 180 graus quando você está filmando alguma coisa. Ou seja, você está filmando de um lado, depois você corta, e depois você filma do outro lado. Nós vamos discutir mais isso na aula sobre edição. Então, você mantém um ângulo de 180 graus e só um dos planos sendo filmados. O zoom, que é a aproximação da sua da sua cena, né, da sua personagem ou do objeto pelo zoom da sua câmera. A grua, que é esse movimento vertical por auxílio desse equipamento chamado grua. E a pan, ou panorâmica, que é aquele movimento vertical preso num tripé. Então, se o giro era um movimento horizontalizado, 180 graus no horizonte, preso num tripé a câmera, a panorâmica é o 180 graus verticalizado preso num tripé. E o plano fixo, obviamente, é aquele no qual a câmera está presa num tripé e você está filmando a sua cena. Então, eu também quero indicar alguns filmes para vocês. Novamente, reforço a importância das referências para o fazer cinema. Elas são fundamentais. Quanto mais filmes vocês assistirem e agora com o olhar mesmo de cineasta, prestando atenção nos detalhes, não só na história. Isso vai ser fundamental para o seu desenvolvimento como artista, como cineasta. Então, prestando atenção apenas nos planos, eu sugeriria três filmes. O primeiro deles é o 1917, um filme que ganhou Oscar de fotografia, o filme é fantástico, ele foi todo feito em plano e sequência. O filme é impressionante. Quando começa o filme, a câmera começa a gravar e não tem mais corte. os atores saem andando, saem se movimentando e a partir dali o filme todo se desenrola. Então, são técnicas super sofisticadas para fazer esse filme. Eu fui estudar um pouco sobre como ele foi feito, os personagens ensaiaram por seis meses para que não houvesse erro, porque o filme inteiro não tem cortes. Outro filme é Gravidade do diretor Alfonso Cuarón. O filme anterior é de 2019, o diretor é o Sam Mendes. Em Gravidade, filme de 2013, vocês vão encontrar vários planos cinematográficos lindíssimos. Todos esses filmes que remetem a viagens espaciais, eles te dão essa possibilidade magnífica de mostrar planos inusitados e que encantam simplesmente por mostrar esses movimentos de câmera. Música 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 Legenda Adriana Zanotto